Fala galera, Flávio do canal João Pelo Mundo, começando mais um vídeo aí hoje pra vocês, galera. Hoje eu tô trazendo uma novidade aí, eu vou tentar fazer um saco estanque, né? Eu vi vários vídeos aí na internet, gostei da ideia, vou tentar reproduzir aí um saco estanque, vamos ver como que vai sair. Se der certo, beleza, né? Se não der certo, infelizmente vou perder o dinheiro que eu gastei no material aí, mas tudo indica que vai ficar bacana, beleza? Vou mostrar pra vocês aí o material que vai ser usado na confecção desse saco aí, galera. Pra vocês verem que é coisa bem simples, né? E o resultado fica excelente, pelo menos nos vídeos que eu vi o resultado ficou excelente, né? Ó, é... cola, né? Cola vinil, beleza? Uma tesoura pra cortar, Uma caneta pra arriscar aí a lona, o negócio que eu vou precisar cortar e a lona, né? Comprei essa lona aqui naquelas casas de... que faz todo, né? Aqueles todos de cobertura. Foi muito barato, paguei R$18,00 em dois metros de lona. Tomara que dê certo e a bandeja de bolo aí da esposa pra usar de molde aí pro fundo do saco. Ah, tamo junto! Vou usar também aquele jacarezinho lá, galera, aquele cleque, sabe? Aquele clequezinho lá que vem em pochete, em bolsa de... em mochila de trekking. Vou usar um daquele pra fazer o fechamento da boca do saco, beleza? No decorrer do vídeo eu vou mostrar pra vocês aí, tá bom? Beleza? Então vamos nessa que vai ser sensacional. Tamo junto! Eu vou começar aqui cortando o fundo do nosso saco de tanque, beleza? Vou usar isso aqui de base pro fundo do saco. Espero que dê certo, né? Vou fazer... No vídeo, os sacos que eu vi, não era assim o fundo, o fundo era quadrado, né? Só que eu vou tentar fazer aqui o mais bonitinho possível. Vou tentar fazer aí com o fundo redondo pra ver o que vai sair. Então vamos ver, né? Agora eu vou cortar ele aqui. A lona é bem resistente, hein? Acho que vai ficar bacana. Eu vou cortar aqui, galera, fazer uma pausa aí e já volto. Senão a gente vai ficar muito completo, beleza? É isso aí, galera, ó. O fundo do nosso saco de tanque cortado, né? Agora vem a parte da colagem aí. Vamos ver aqui... Eu acho que vai dar certo. Vamos ver aí como é que vai ficar esse projeto. Agora eu vou pegar ele. Vou ter que cortar isso aqui no tamanho do fundo aqui, ó. Até um pouco menor. Até um pouco menor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom galera, passou 3 minutos A cola já está Do jeito que o cara falou Agora vamos para a colagem Seja o que Deus quiser Falou para pôr certinho Porque colou já era Vamos ver aqui se é isso mesmo Vou usar isso aqui para imprensar Não sei se vai servir Nosso sacão estanque Não sei se a cola pegou bem Mas acho que perdeu É a cola parece que é boa Lembrando que esse lado aqui vai ficar para dentro Depois a gente vai ver aí o outro lado Como é que ficou Bom, mais ou menos isso aqui vai ser o nosso saco estanque É, ficou bem Eu acho que era para ficar um pouco maior Da circunferência aqui Mas está bom Se der certo já vai caber bastante coisa aqui dentro E dando certo também Eu posso fazer outro depois Deixa eu ver aqui Acho que ficou até menor Do que a bandeja Eu queria que ele ficasse desse tamanho aqui Acho que ele ficou até menor Mas está ótimo Ficou bem menor Do que a bandeja Acho que eu fiz alguma medição errada Mas tudo bem Vai dar certo Já voltei Galera, saco estanque finalizado Ficou muito melhor Muito melhor do que eu esperava que ia ficar Quase coloquei o material a perder Porque eu cortei Eu cortei e depois colhei errado, né Só que antes da cola secar Eu consegui arrancar e colar certo Ficou show de bola O saco estanque Muito melhor do que eu pensava Vou mostrar para vocês aí O resultado final agora Eu acho que vocês vão gostar Saco estanque Com menos de 20 reais Eu fiz esse saco E ficou sensacional Olha ele aqui, ó Olha o acabamento Olha só A boca do saco Ó Ficou um saco estanque Original A galera da risada comigo aí Os amigos meus Falei Eu era para ser um cara rico Porque é cada ideia Que Agora eu vou mostrar para vocês aí O tanto de coisa que tem aqui dentro Desse saco Olha só Ficou top demais Olha o tamanho do saco Ó Ficou parecendo aquele saco de box Olha só Um saco de dormir Da náutica Né A A mangueira da bomba De inflar o colchão Um travesseiro inflável Um colchão inflável De solteiro A barraca de campo E essa barraca é daquela grandinha Tá Não é pequenininha não É aquela que eu uso nos vídeos aí Vocês já devem ter visto Ela não é tão pequena A bomba de inflar o colchão Daquelas bombas grandes também Né Daquelas maiorzinhas que tem E O saco de dormir Náutica Freedom Que é o gordinho que eu comprei Né Que saco tá sendo sensacional Olha só o tanto de coisa Que tava Dentro desse Dentro desse saco estanque Galera Agora eu vou tá mostrando Pra vocês aqui O acabamento dele O final Como que ficou bacana Né Olha só O fundo dele Eu fiz dois fundos Né Eu colei um fundo Primeiro eu Primeiro eu colei essa parte aqui Igual eu mostrei pra vocês no vídeo Acho que eu mostro Antes um pouco aí E depois eu cortei outro fundo E colei aqui Ó Meu Ficou bem impermeável Ficou top demais Eu até coloquei água dentro dele Pra ver se ia vazar Né Porque se não vaza Não vai entrar também Né Aqui ó Eu peguei uma alça De mochila de trekking Que tinha aqui em casa Galera E costurei ela aqui Na boca do saco Tá E o A pecinha que eu falei No começo do vídeo Era isso aqui ó Que eu chamo jacaré Né O jacarézinho aqui ó Tá Sensacional demais Agora eu vou colocar As coisas tudo Dentro do saco de novo Pra vocês verem E vou fechar ele Como que ficou bacana Já volto aí Aqui ó Olha o tamanho dele Comparado com a minha altura Ficou acima da minha cintura Né Ou seja Dá pra enrolar bem E não vai entrar água Olha só ele por dentro ó Ficou muito bom Meu Ficou muito bom mesmo Não sei se vocês vão conseguir Ver bem aí Mas ficou bem Impermeabilizado E eu tô gostando bastante Só falta testar Na viagem agora né Ó O saco né Saco de dormir Barraca Cara Cara É muito prático Um saco estante Muito prático mesmo A bomba Bomba Que não é das menores Travesseirinho E falar pra vocês Cabe mais coisa Tá Cabe bem mais coisa É porque O meu equipamento de camping Por enquanto é só isso aqui Né Colchão Acabei de colocar A mangueira Da bomba E Um saco extra Que Pro uxuai Eu vou levar Porque eu não sou besta Já sofri muito Com frio Aqui galera Pra fechar ele É o seguinte Né Você junta A boca dele aqui Ó Aí vem enrolando Aqui ó Uma Duas Três Pode ver Que ele fica Cheio de ar Né Então Significa Que tá bem Placado Três Tava filmando aí Deu um probleminha Na câmera aqui Mas voltamos Então Como eu tava falando Pra vocês Pra fechar ele É muito simples Né Você vem aqui ó Enrolando Uma Duas Três Três Voltas Virou ele O contrário Aqui ó Encaixou Já era Saco Saco Galera Sensacional Um saquinho Estanque aí A um preço Bem acessível Né Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Galera Né Essa foi mais uma ideia Criativa aí Que não foi minha Né Mas Enfim Eu consegui executar De um jeito melhor Que o que eu vi É O fundo dos caras Aqui Era quadradão Aqui Eu achei feio Né Eu quis inovar E fazer esse fundinho Redondo Ficou bacana Pra caramba Né Espero que vocês tenham gostado Aí Se gostou Deixa aquele like Comenta Se inscreve no canal Aí E agradeço A todos vocês Galera Por assistirem Mais esse vídeo Assistir ao nosso canal Aí Tamo junto Aguardem aí Que em breve Novas aventuras Do canal de fã Pelo mundo Valeu Tamo junto